Bem-vindos a mais um vídeo sobre bem-estar e saúde. Se você está procurando uma bebida que ajude a melhorar sua saúde mental e física, você acaba de encontrar a solução perfeita, o chá de camomila. Conhecido por suas inúmeras propriedades curativas, este chá é uma dádiva da natureza. Sim, o chá de camomila é amplamente reconhecido por seus efeitos calmantes e é frequentemente utilizado para ajudar a combater a insônia e a ansiedade. A camomila contém compostos que têm propriedades sedativas leves, o que pode ajudar a relaxar o sistema nervoso e induzir o sono. Aqui estão alguns dos benefícios específicos do chá de camomila. Redução da ansiedade. A camomila pode ajudar a diminuir os sintomas de ansiedade devido aos seus efeitos relaxantes. Beber uma xícara de chá de camomila pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a tensão. Melhora do sono. O chá de camomila é conhecido por promover o sono. Ele contém apigenina, um antioxidante que se liga a certos receptores no cérebro que podem aumentar a sonolência e reduzir a insônia. Efeito calmante. Além de ajudar com a ansiedade e o sono, o chá de camomila pode ter um efeito calmante geral no sistema nervoso, ajudando a reduzir o estresse e a promover uma sensação de relaxamento. Alívio de problemas digestivos. A camomila também pode ajudar a aliviar problemas digestivos, como indigestão e cólicas, que podem contribuir para uma sensação geral de bem-estar. Para preparar o chá de camomila, geralmente é recomendado ferver água e despejá-la sobre flores secas de camomila ou um saquinho de chá de camomila. Deixar em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coar, se estiver usando flores secas, e beber o chá quente. Beber uma xícara de chá de camomila antes de dormir pode ser uma boa prática para melhorar a qualidade do sono e reduzir a ansiedade. No entanto, é sempre bom lembrar que os efeitos podem variar de pessoa para pessoa e, em casos de insônia ou ansiedade graves, é aconselhável procurar orientação médica. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber atualizações semanais sobre saúde, bem-estar e uma vida saudável. Aproveite ao máximo a experiência do chá de camomila e sinta a diferença na sua vida.